Projeto Maria Tereza, esse projeto é uma potência, vocês não têm ideia do que vocês representam para essa região. O Colômbio é uma brigada grande de educação, de conscientização. Quando chegamos aqui, nessa terra, ele já fez os colégios para nós chegar e nossos filhos e netos têm escola. O agro é fortíssimo na nossa região, mas nós temos ficado tristes porque a área é irrigada, que tanto emprega, tem ficado aquém, viu? Muitas vezes vocês vão achar que é impossível, não é. E qualquer um de nós que tenhamos manga, vamos poder exportar direto. Nem a gente tem articulação, nem tem o apoio. Vamos estar mais juntos, vamos estar mais presentes, vamos conversar mais. O que a gente quer é que vocês cresçam mais, que vocês fiquem mais fortes. E nós sabemos o caminho.